Caiu mal na Alemanha o acordo assinado esta terça-feira entre a Rússia e a Ucrânia. Na cerimónia de tomada de posse do novo governo, o recém-empoçado ministro dos Negócios Estrangeiros alemão mostrou-se muito duro face ao presidente russo Vladimir Putin e também à forma como o governo de Kiev reagiu contra as manifestações a favor da União Europeia. É de facto revoltante a forma como os políticos russos aproveitaram a aflição económica da Ucrânia para, em benefício próprio, impedirem a associação comercial com a União Europeia. Como revoltante foi também, como todos podemos concordar, a reação das forças de segurança ucranianas contra os manifestantes. Frank-Walter Steinmeier não se ficou pelo acordo entre a Rússia e a Ucrânia e criticou também a alegada passividade de Bruxelas face à associação comercial que vem sendo negociada entre a União Europeia e os ucranianos. Para o novo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Bruxelas não terá dado a devida importância à posição económica delicada em que se encontra o governo de Kiev.